Double, 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 ponto Outro to funk Não, não, são tigreira, minha São tigreira, que enfim, fica gostosão Só pa' elas, pa' aspirã, hein Pão o DJ Guina é do jeito que ela gosta Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costas Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costas Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costas O G7 que fez essa, o jeitinho que ela gosta Oral na onda do lança, olha pra ela e manda Oral na onda do lança, olha pra ela e manda Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costas Lança na boca, lança no peito, lança de frente e lança de costas Que delícia! Ui, 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 u Oi, mas que gostoso, passa a língua na cabeça, ainda lambinho meu ovo Rainha do saco, saco, some nenhum abuso Tá chutando tudo, tá chutando tudo Ela é profissional, deixa o gui na maluco Novinha tu vem pra mim, do jeito que me seduz Quer mamar na Capitivo, quer mamar na Vera Cruz Vai mamar na Vera Cruz Vem mamar o G7, chupa o Dieguinho Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Mamar o Menor PR, chupa o Guino sem medo Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Vem mamar o G7, chupa o Dieguinho Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Mamar o Menor PR, chupa o Guino sem medo Aproveita bem porque hoje nós tá sozinho Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, luxo e piroca Carro, dinheiro, luxo e piroca Vou falar as quatro coisas que toda bandida gosta Carro, dinheiro, luxo e piroca Carro, dinheiro, luxo e piroca Carro, dinheiro, luxo e piroca Ai... Amém.